Boa tarde a todos presentes. Eu sou Lúcia, da BVS Odontologia Brasil, e quero, neste momento, parabenizar a Bireme pelos 25 anos da Biblioteca Virtual em Saúde. Antes de dar continuidade, quero fazer um parênteses por estar gravando este vídeo de óculos escuros. É devido eu ter sido submetida a uma cirurgia ocular e estar impedida de qualquer tipo de claridade. Então, a claridade do celular, do computador a solar, vai causar um dano muito grande em meus olhos. Então, vamos falar da BVS Odontologia Brasil. Ela é coordenada pelo Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP. É uma rede de cooperação e uso racional e exaustivo de todos os recursos bibliográficos disponíveis, redundando em benefícios da pesquisa científica em odontologia. A rede BVS Brasil é um projeto que surgiu a partir do sistema de informação especializado da área de odontologia, tornando necessário integrar fontes de informação dispersas e criar um espaço dedicado à sua organização, que fosse direcionado à comunidade odontológica como seu espaço virtual para acesso às fontes de informação. A BVS Odontologia Brasil atua como uma instância que possibilita o acesso à informação para atender às necessidades de um grupo social, bem como da sociedade em geral, através da administração do seu patrimônio informacional e do exercício de uma função educativa ao orientar os usuários na utilização da informação. A rede é composta por grupos cooperativos com características que devem ser aceitas e incorporadas como ajuda mútua, divisão de trabalho, comprometimento com o grupo e motivação interna. Motivação interna, eu acho que é um fator primordial, porque as pessoas motivadas se estimulam a se atualizar, se estimulam a fazer cursos, se estimulam em busca de inovações para o crescimento científico. A composição desta rede deve buscar o maior grau possível de representatividade de instituições produtoras, intermediárias e de usuários de informação. no seu campo de conhecimento, cada uma atuando dentro de sua área e buscando dentro de sua área criar novos espaços, fazer novas parcerias, fazer parcerias com grupos fora do nicho universitário e educacional, em secretarias, em prefeituras e até em empresas privadas, instituições privadas, grandes centros educacionais privados também. Isso é muito, muito, muito importante. A rede BVS Brasil se desenvolve nos âmbitos geográficos, institucionais e temáticos, de modo que ocorra um compartilhamento na disseminação da informação científica. A BVS Odontologia Brasil atualmente conta com o apoio de 17 bibliotecas nacionais da área distribuídas em várias regiões do Brasil, denominados centros cooperantes. Eu não podia deixar de estar aqui hoje, com toda dificuldade, ainda sentindo muita dor, mas era meu dever de ofício estar aqui e compartilhar com vocês a BVS Odontologia Brasil, que está caminhando juntamente com a Bireme. Parabenizo mais uma vez a Bireme, parabenizo a todas as BVS que se firmaram, que se uniram, que cresceram, que foram em busca de conhecimento, de inovação, fortalecendo o seu cenário, fortalecendo e abrindo espaços para outras iniciativas que estão sendo criadas, estão sendo geradas, ainda mais neste momento tecnológico, onde a tecnologia está caminhando a passos largos. É só o caminho de ida, caminhar para frente, não dá para olhar para trás. Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês e um forte abraço a todos.